A empresa responsável pelo processo seletivo realizado em Eusébio, com Sulpão Instituto, publicou um novo calendário, informando uma nova data para divulgação do candidato dos aprovados no processo seletivo. A relação dos aprovados será divulgado no dia 4 de julho. Quem marca o nosso tempo faz história e a notícia passa por aqui.